Pouquíssimos carros no mundo, tem mais história para contar do que esse cara aí, ó. Corolla começou a ser produzido em 1966, de lá para cá, mais de 44 milhões de unidades já ganharam as ruas e desde o início desse vídeo aí, ó, mais um Corolla acabou de ser produzido. É verdade, meus amigos, a Toyota monta um Corolla a cada 15 segundos ao redor de todo o planeta. Mesmo sendo o sedã médio mais desejado do Brasil e de durante muito tempo ter vendido mais do que todos os concorrentes juntos, de vez em quando é bom dar uma atualizada, né? E foi isso que a Toyota fez na versão 2018. Para disfarçar pelo menos os fios grisalhos da cara de tiozão, o Corolla 2018 ganhou um novo para-choque com entradas mais marcantes, lembrando muito o Prius, faróis também diferentes com DRL nas versões top de linha. Na parte de trás, detalhes em LED nas lanternas e só na versão XRS, a mais esportiva que voltou para o mercado, o carro tem aerofólio e um acabamento em fibra de carbono perto do escapamento. Esses são os principais detalhes estéticos do carro. Aqui do lado de dentro, as saídas do ar-condicionado mudaram, estão redondas nas extremidades, lembrando bastante as que equipam, né? O Audi A3. Ganhou ar-condicionado digital de duas zonas, o B-Zone, herdado da Hilux. Partida sem chave, também nas versões top de linha. Você ainda tem a telinha colorida com os comandos do computador de bordo, muito bacana. Central multimídia com GPS, sensível ao toque. Dois pontos negativos. A gente continua com a alavanca aqui do freio de mão e essa alavanca também da transmissão CVT e poderiam ter passado por uma atualização para ficarem mais modernas. Já sobre os motores, nenhuma mudança. Continuamos com o 1.8 e o 2.0 que nós estamos testando na versão Altis. 90.990 para a versão de entrada. 114.900 na Altis. Top de linha. Em breve, o Corolla 2018 deve desembarcar em Brasília. Quem sabe você pode ser o nosso convidado também a dar uma volta com a gente nesse sedã confortável e agora bem mais bonito. A gente veio para uma pista de kart aqui em São Paulo e vamos acelerar sem dó o Corolla. Bora! Confesso que eu estou um pouco até ansioso para fazer esse teste aqui, porque a falta do controle de estabilidade no Corolla é algo que eu critico faz tempo e que eu sou obrigado finalmente a tirar chapéu para a Toyota, porque resolveu colocar esse acessório que não é mais luxo, né? É um acessório muito importante nos carros de hoje em dia, ainda mais pensando que é um carro para a família, né? Você vai colocar sua esposa, seus filhos e pegar a estrada e ter um pouco mais de segurança é fundamental. Ficar fazendo avaliação de carro só na estrada é uma coisa, né? Vou aproveitar e testar também a marcha do carro. Aqui, ó, as borboletinhas. Opa! Segura, carro! E a luz acendendo o tempo todo aqui no painel. Primeira hora. Isso aqui é uma pista de kart, tá? Então, curvas bem fechadas, não dá para a gente acelerar tanto também, mas é ideal para haver a estabilidade do carro aqui na hora que a gente larga a reta. O volante bem acertado, tá? A calibração da direção. A retinha. 60, 80, 90. Não dá para fazer mais que isso, não. Claro que o consumo aqui não conta, né? A gente está fazendo um teste meio extremo, 5 km por litro. A média é boa, né? Pela diversão, está bom demais. Corta o giro não, Corolla. Corta não. Segura. E o controle de estabilidade? Atuando. O controle de tração e estabilidade, gente, não é para a pista, claro. Isso funciona o dia inteiro, né? O tempo todo, dia e noite. Você está na pista, principalmente com chuva, evita aquaplanagem, evita saída de pista. É segurança para você e a família inteira. Isso é muito importante. Quando você for comprar um carro, tem que exigir os controles de tração e estabilidade. Não tem jeito. Eu posso desligar, inclusive, mas não vou fazer isso, não. Imagina bater um carro de 115 mil reais, vai mandar para a conta de quem? Não dá, né? Para mim que não vai ser. Música de Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri